A Previdência Social em Três Lagoas conta hoje com dois peritos que realizam 15 perícias por dia. E a virtualização de serviços tem ajudado a diminuir filas em processos de perícia médica dos beneficiários. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O repórter Sidney Cardoso traz mais detalhes. A Previdência Social tem adotado medidas para melhorar o serviço do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Eu estou aqui com a gerente do INSS aqui de Três Lagoas, Rosane Ballerini, que vai explicar um pouco mais sobre essas mudanças e o que tem sido feito para melhorar esse serviço aqui em Três Lagoas. Muito obrigado pela entrevista. O que se tem feito sobre esses serviços aqui em Três Lagoas? Na verdade, nós tínhamos um grande problema de tempo de espera para a realização de perícia médica. Porque a demanda é maior do que nós podemos ofertar. Hoje são somente dois peritos na agência e a demanda é muito grande. Então, nós chegamos a ter 90 dias de espera. E não é uma realidade de Três Lagoas. É uma realidade, infelizmente, nacional. Falta de profissional para a realização da perícia. Então, ano passado foi criado um instrumento de avaliação de atestado médico. A gente chama de ateste médio. Então, hoje a pessoa, ao requerer um benefício por incapacidade, ela tem a opção de fazer a análise do atestado, ao invés de agendar a perícia presencial. O que vem gerando bastante resultado. Porque nossa agenda de perícia já está com um tempo de espera de 20 dias, para quando nós chegamos a 90 dias. Então, hoje a pessoa, ao fazer o requerimento, ela pode simplesmente juntar o atestado médico. É lógico que esse atestado tem certos requisitos. Tem que ter nome do profissional, nome completo da pessoa, diagnóstico da doença, tempo provável de afastamento. E o tempo, o início da incapacidade. E o médico vai analisar o atestado médico sem a necessidade da perícia presencial. E isso vem agilizando bastante a concessão dos benefícios por incapacidade. Uma novidade que está sendo testada aí, pela Previdência Social, é a telemedicina, que já tem ajudado bastante a questão da virtualização dos serviços. Como é que está sendo analisado isso aqui em Três Lagoas? Por enquanto, ainda existe um projeto piloto. Não chegou a essa realidade ainda às agências daqui do Mato Grosso do Sul. Hoje, a realidade nossa é só a análise de atestado mesmo, e a perícia presencial continua sendo realizada normalmente. Então, acredito que vai resolver, que vai melhorar bastante. Hoje, a gente já tem essa realidade com as avaliações sociais, que são feitas através de suporte remoto, através da tecnologia da internet, o que amplia a possibilidade de atendimento. Então, a assistente social atende muito mais pessoas. Se der certo com a parte da perícia, acredito que vai ajudar bastante também. Mas ainda não é uma realidade para nós aqui no Estado. Como é que está a questão da demanda das filas aqui na agência? Nossa fila, o nosso tempo médio de espera de atendimento está bem baixo. Porque nossos atendimentos hoje são todos agendados. Então, o que a gente pede é que a pessoa faça o agendamento, através do aplicativo, através da Central 135. Mas, em média, já está agendando para dois, três dias. E a perícia, que está com esse prazo de 20 dias. Quantos peritos tem mesmo aqui e esses processos têm ajudado a diminuir a demanda? Atualmente, dois peritos lotados, trabalhando, e bastante. Porque hoje, a maioria das pessoas faz a opção pela análise do atestado médico. E não existe prejuízo, porque se não existe o reconhecimento do direito no atestado, será agendada uma perícia presencial e a pessoa vai ser avaliada pelo perito presencialmente. Então, a pessoa que quer iniciar um processo, como é que ela faz? Ela tem a opção de vir presencialmente aqui na agência ou iniciar todo o processo virtualmente pela internet? Isso. Ela pode utilizar o aplicativo do meu INSS. Ela pode usar a Central Telefônica 135, fazer o agendamento. E a documentação médica tem que ser juntada a esse pedido. Ou ela pode vir na agência também e trazer a documentação. Só que essa documentação não precisa necessariamente ser juntada no ato do protocolo. Ela tem até cinco dias depois de efetuado o protocolo para trazer. Então, ela pode trazer essa documentação aqui na agência. Nós vamos escanear e juntar ao protocolo. Ela pode tirar foto e juntar pelo aplicativo. Então, tem que juntar documento de identificação, atestado médico, se for acidente de trabalho, comunicação de acidente de trabalho. Tem algum tipo de dificuldade que os contribuintes mais encontram nesse processo? Não, pelo menos não relatam nenhum tipo de dificuldade. Esse atendimento para fazer o protocolo, a agência não exige agendamento prévio. Então, se a pessoa vier na agência no horário de atendimento das 7 às 13 horas, nós vamos efetuar o protocolo, mesmo sem documentação médica. E aí, posteriormente, ele agenda a entrega da documentação, lembrando que tem um prazo de cinco dias, senão o requerimento vai ser cancelado, e vai trazer a documentação para a gente escanear e juntar ao protocolo. Tudo bem, então. Muito obrigado pelas informações. Essas são as informações aqui do INSS de Três Lagoas. Qualquer dúvida, o contribuinte pode vir aqui na agência e tirar todas as dúvidas. Eu volto com vocês aos estúdios.